Selma Moraes estava escalada para a cobertura da prova da Mitsubishi Motorsports, mas parece que ela desistiu e passou a bola para Juliana Neves. O que será que aconteceu, hein? Quatro anos se passaram e finalmente a Mitsubishi está de volta a Salvador. Finalmente! E eu estou aqui na largada da Mitsubishi, mas é o quê? Sobrou para mim essa máquina? Essa L200? Sobrou também esse navegador maravilhoso? É Liomar Oliva? Ah, Liomar, então vamos brincar, Liomar? Vamos nos divertir. Aproveitar que São Pedro também está querendo que a gente se divirta bem. Então nós vamos nos divertir, tá certo? Agora o que é que eu vou fazer? Juliana, cobre para mim a prova, Juliana. Dá para você fazer? É óbvio, viu? Com prazer. Então eu vou para a trilha com a Liomar, Juliana e Fabinho fico aqui, tá bom? A primeira etapa do Nordeste, do mais tradicional rali de regularidade do Brasil, o Mitsubishi Motorsports voltou a Salvador em grande estilo e debaixo de muita chuva, que só serviu para apimentar ainda mais a competição. A prova está muito legal. Nós estamos levando a Light para passear ali na região de Monte Gordo, próximo agora a Juba. E o pessoal da Master, que é a nova categoria com a graduada de turismo, a gente está levando lá para entre a Sul da Torre e São José do Avena, pegando aqueles eucalipso, aquele reflorestamento, com muito balaio, muita diversão, muita adrenalina, muita poça de água aí para o pessoal se divertir bastante. E essa chuva vai atrapalhar? Só vai apimentar e deixar mais gostosa a trilha ainda. Olha, estou muito feliz. Esse rali é sempre legal. Não importa a forma que você expressa seu amor pelo automobilismo, o importante é você expressar essa forma. E o rali de regularidade é uma maneira de expressar disso. Então eu estou aqui para valorizar esse evento, acho muito bacana. 150 carros aqui, hoje reunidos em Salvador. Para quem diz que Salvador não tem automobilismo, isso é uma prova de que tem realmente automobilismo, que cada vez está maior. E a gente está aqui para poder mostrar essa evolução. Mesmo com toda a chuva, os competidores estavam empolgados e não viu a hora de encarar a trilha para pôr em prova os seus veículos 4x4. A expectativa da prova é muita lama, muito balaio, técnica na navegação aqui do navegador, que tem que se garantir para a gente não errar o caminho. E manter o carro na trilha, né? Não deixar a traseira passar pela dianteira. Muita chuva e eu acredito que vai ser uma prova fantástica. Vai ser muito gostosa. Primeira vez que a gente está correndo é depois de muito tempo. Então eu acredito que a gente vai tentar fazer o melhor que puder para chegar aí no pódio. Quem sabe? O dia está chuvoso aí, vai ser bom, vai ter muita lama, escorregar e vamos tentar fazer uma boa prova. Só que está chovendo muito, né? Aí a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, em termos de pilotagem, de navegação, por causa da chuva. Mas a expectativa é a melhor possível. Festa muito boa. Boa com essa chuva aí, vai ficar bacana a prova, vai ficar legal, bastante escorregadia, muita pilotagem e navegação. Está confiante? Com certeza. A chuva vai ficar mais emocionante hoje, né? Com a chuva, a navegação vai ter que andar justinho para... E o piloto não deixar a coisa desandar. Como está a empolgação? Está grande, né? Agora a ansiedade da largada, né? Vamos lá. O que vai dar? É a segunda vez que eu corro com ela, eu corri a Mitsubishi João Pessoa com ela, mas infelizmente a gente deu uma errada e não deu para levar o troféu. Mas esse ano agora em Salvador, na nossa terra, vamos tentar. E depois de tanta empolgação, chegou a hora de encarar as trilhas. Serão cerca de 150 quilômetros e o Bahia Motor vai acompanhar tudo de perto. E depois de tanta empolgação, após a largada do Outlet Premium em Camaçari, as duplas seguiram para um trajeto recheado de surpresas, com muita lama, piso escorregadio e valas profundas. Desafios que dificultaram a vida de alguns participantes. Prova difícil, choveu muito ontem, a chuva continuou em alguns trechos, está muito escorregadio. E quem vem atrás pega o trecho muito machucado, porque são mais de 150 veículos, né? Mais de 150 viaturas da MIT. Porém, todos esses desafios foram superados com trabalho em equipe e graças à tração 4x4 dos veículos da Mitsubishi. O navegador aqui é muito bom, e o piloto também. Então, a dupla aqui está fazendo sucesso. E o piloto também está fazendo sucesso. Estamos aqui no ponto neutro da trilha. A prova segue com muita pegadinha, muita lama, muita adrenalina. Agora, resta a dúvida, quem será que vai ganhar? E aí Se inscreva no canal E depois de 150 km de trilha recheadas de lama Poças de água e piso escorregadio E é claro, muitas pegadinhas Os competidores chegaram ao Hotel De Ville em Salvador Onde depois de um merecido descanso e uma boa refeição Aguardaram ansiosos pelo resultado da prova Na categoria imprensa O primeiro lugar ficou para a equipe do programa motores e ação E em segundo lugar, a equipe do jornal Correio de Salvador É o primeiro rally que eu pego da Mitsubishi com chuva E deu para aproveitar bem a situação do carro E usar mesmo um 4x4 em lama Então foi uma experiência bem interessante nesse sentido De avaliar também o produto Foi bem legal Foi interessante o percurso Bem diferente do que a gente já fez as outras vezes Não teve muitas pegadinhas no percurso Foi uma coisa mais técnica Eu gostei bastante dessa etapa Na categoria Master, a dupla Paulo Roberto e Jonathan Ardigo de Santa Catarina Subiram ao lugar mais alto do pódio E ficaram impressionados por correr debaixo de tanta chuva Ganhar no Nordeste sempre é uma delícia Porque as provas daqui são as melhores do Brasil Muito boa, é uma prova diferente para a gente Terreno de areia não é o nosso normal E a cada prova é um desafio novo A gente aprende, vai tentando e deu certo Ótimo Já na graduados, os campeões foram Victor Borba e Plácido Gonçalves Que subiram pela primeira vez ao pódio Após 7 anos correndo juntos Sensacional, prova super divertida dessa Disputada, é bem gratificante no final É a realização de um objetivo Que a gente tem há bastante tempo A gente iniciou Com a primeira prova que a gente correu junto Foi em 2010 Hoje a gente está aqui campeão De uma categoria extremamente competitiva Que é essa da graduada Muito feliz, muito feliz com esse estado A categoria turismo foi dominada por duplas de Pernambuco Que vieram de Recife para participar do rali A dupla Antônio Modesto e Fábio Galino Não conseguiram conter tanta emoção Como a emoção de ganhar em Salvador? É muito bom, primeiro lugar É tudo de bom, a prova foi muito boa Não tem nem palavras para a gente dizer Mas foi muito treino E muita vontade de ganhar No Mitsubishi Motorsports Até quem está estreando Tem a chance de ganhar Os amigos Marcos Martinez e Ademar Rodrigues Foram campeões na categoria light Em sua primeira participação no rali Com a ajuda especial do amigo Joel Santos Qual a emoção de ganhar em casa? Foi mais fácil por causa disso Primeira vez, começamos com o pé direito Primeira vez também é uma emoção indescritível A Mitsubishi Motorsports realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil Nesta etapa foram arrecadadas mais de 4 toneladas de alimentos Que foram destinadas à comunidade O Verbo da Vida de Salvador Nós recebemos essas doações Com uma resposta Àquilo que nós vivemos Nós deixamos tudo Para servir a Deus na evangelização Para ajudar os mais pobres Para servir aqueles que necessitam Então recebendo Nós podemos também ajudá-los Para aqueles que fizeram a corrida O desafio era vencer e ganhar um prêmio Nosso desafio hoje É partilhar tudo o que nós ganhamos Com aqueles que mais precisam A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports Será realizada no dia 10 de junho Na cidade da Penha, em Santa Catarina E as inscrições poderão ser feitas no site www.mitsubishmotorsports.com.br www.mitsubishmotorsports.com.br www.mitsubishmotorsports.com.br